Então, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada. Ontem à noite, o Senhor falou comigo de uma maneira muito, muito chocante, em uma conversa muito, muito importante na vida da igreja. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, como eu disse, teve uma conversa muito, muito crítica comigo, uma conversa muito tremenda, uma conversa muito poderosa, muito crítica e extremamente muito, muito importante para a igreja. Uma conversa que vem em um tempo muito, muito sensível, na história de toda a igreja. Agora, naquela conversa ontem, o Senhor apresentou os dois profetas de Yahweh, Os dois profetas do Senhor, Os mega profetas de Jeová, aqueles que estão comunicando com as nações da terra. Instruindo-as a respeito dos comandos que o Senhor tem liberado do Seu trono. Para as nações. A igreja, os crentes, o Seu povo. E naquela conversa, ele colocou os dois profetas, ele me colocou em uma reunião. E quando ele me colocou na reunião, eu vi o outro profeta também. E então, muita coisa aconteceu naquela reunião. Uma grande, grande reunião acontecendo, eu não sei onde será. Eu vejo pessoas de cor, e eu também vejo pessoas brancas e tudo mais. Eu vejo pessoas negras, eu vejo todo tipo de pessoa. Todos os tipos de pessoas naquela reunião, então eu não sei onde será aquela reunião. Novamente, naquela reunião, eu vejo pessoas, algumas pessoas importantes de países diferentes. Do primeiro mundo, eu vejo pessoas da África também. Então, eu nem mesmo sei onde será o local daquela reunião. Entretanto, o que eu sei é que aquela reunião tornou-se muito crítica e muito sensível. Enquanto naquela reunião, então, repentinamente, a pessoa do Espírito Santo fala comigo. Ele aparece em forma corpórea e fica diante dos dois profetas do Senhor. Ele aparece como homem. O homem do Espírito. A pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade de Deus, a triunidade. Ele fica diante de mim, diante de nós. E então, ele fala comigo, ele fala conosco. E ele diz, Muito, muito brevemente, A igreja está indo lá para cima. Então, ele apontou para cima. E quando eu olhei para cima, eu vi diretamente dentro do céu. Acima dos planetas, Eu vi diretamente dentro do céu. Novamente, ele disse, Muito, muito brevemente, a igreja está indo lá para cima. E então, ele apontou para cima. E então, quando eu olhei para ele, Olhei para a face dele, E olhei para cima, para onde ele estava apontando, Eu vi o céu. Há grandes detalhes que ele deu lá. Muito disto é oculto. Porque estes grandes detalhes com os quais o Senhor me privilegiou, Ele não me permitiu liberar para vocês. Mas, de qualquer forma, ele disse, Brevemente, muito brevemente, a igreja vai lá para cima. Então, ele apontou para cima, e eu vi. Eu vi o céu, e eu vi também outros detalhes do céu, Que eu não posso compartilhar aqui. A Bíblia diz muito claramente, No livro de 1ª Thessalonicenses, No capítulo 4, Ele diz aqui, Porquanto o Senhor mesmo descerá do céu, Dada a sua palavra de ordem, Com a voz do arcanjo, E ressoada a trombeta de Deus, E ele diz aqui, E com o comando de Deus, E com o soar da trombeta de Deus, E então ele diz, Então os mortos em Cristo, Ressuscitarão primeiro. Então ele continua dizendo, E aqueles que estiverem vivos, Em Cristo, Em outras palavras, Nascidos de novo, Arrependidos, E andando em santidade, Naquele momento. Eles também serão transladados, Depois da ressurreição, E da transformação dos mortos, Vestidos dos seus corpos gloriosos, Então a igreja viva, Os cristãos vivos, Também serão transladados, Para encontrar com eles no céu, Eu vi a escada do céu baixada, E a igreja entrar, Eu vi a nuvem de Deus aqui em cima, Aberta, Então o céu abre a porta, E gloriosos degraus aparecem, E a igreja gloriosa entra, Em suas vestes gloriosas, Linho finíssimo, Resplandecente e limpo, Foi dado a ela para vestir, E o linho finíssimo, É a justiça da igreja, Apocalipse capítulo 19, Do versículo 6 até o versículo 9, No versículo 8, Ele celebra as vestes para entrar, E em Mateus 22, Versículos de 1 a 14, Ele celebra estas mesmas vestes, Que todo aquele que não for achado, Vestindo as vestes de salvação, As vestes de santidade, As vestes de justiça, Eles não vão entrar no céu, E é isto que o Senhor menciona, Em Hebreus capítulo 12, No versículo 14, Ele terminou dizendo, Ele disse, Porque sem santidade, Ninguém verá o Senhor, Façam todo o esforço, Para viver em paz, Com todos os homens, E sejam santos, E então ele diz, Porque sem esta santidade, Homem nenhum, Verá o Senhor, Então novamente, Nesta noite passada, O Senhor teve uma conversa, Muito sensível, Com os seus dois, Tremendos, Mais gloriosos, E mais ferozes principais, Que vem para lutar, Para lutar contra o pecado, E Satanás, Ele teve esta conversa, Com os precursores do Messias, E ele falou a respeito, Da gloriosa vinda do Messias, E a pessoa do próprio Deus, O Espírito Santo, Ficou diante de nós, E apontou para cima, E disse, Muito brevemente, A igreja vai lá para cima, Muito brevemente, Eu não sei o que significa, Muito brevemente, Porque a Bíblia diz, Ninguém sabe o dia, Nem a hora, Então a Bíblia diz, Ninguém sabe o dia, Nem a hora, Quando ele diz, Brevemente, E muito brevemente, Eu não sei o que significa, Brevemente, Muito brevemente, Em termos de tempo, Entretanto, O que eu sei, É que quando eu olhei para cima, Para onde ele estava apontando, Eu vi o céu, Tudo o que eu sei, É que o reino de Deus, Está mais próximo, E o Messias está vindo, Eu tenho trombeteado isto, Pelos últimos 15 anos, O Messias está vindo, O Messias está vindo, O Messias está vindo, O Messias está vindo, Arrependam-se, E recebam Jesus Cristo, Como seu Senhor, E pessoal Salvador, Apartem-se do pecado, Arrependa-se, Igreja, Prepare o caminho do Senhor, Ele está vindo, Sejam santos, Porque sem santidade, Ninguém vê o Senhor, Esta é a voz do que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor, Tragam abaixo as montanhas, Nos seus corações, E levantem os vales, E prepare o caminho santo do Senhor, O Rei está vindo, Jesus Cristo de Nazaré, Nosso Redentor e Salvador, O Messias está vindo, Esta é a conversa sensível, Que o Senhor tem tido comigo, Nestas duas últimas semanas passadas, A pessoa de Deus, O Espírito Santo, Ficou diante dos dois profetas, E ele disse, Brevemente, Muito brevemente, A igreja vai lá para cima, E há maiores detalhes, Que são ocultos, Que eu não estou compartilhando, Ele deu até maiores detalhes, Detalhes pequenos, Precisos, E quando eu olhei para cima, Para onde ele estava apontando, Eu vi o céu, Povo abençoado, O Messias está vindo, Preparem o caminho, O Messias está vindo, Aqueles que têm ouvidos, Ouçam o que a boca do Senhor Yahweh, O que o Senhor Jeová, O eu sou, O próprio Deus Pai, Falou hoje, Aquele que somente ele sabe, O dia e a hora, Ele alertou, Ele avisou, Nesta noite, Ele está dizendo, O Messias está vindo, Prepare o caminho, Não importa onde você tem estado, Mas você pode se arrepender agora, Você pode se arrepender agora, E receber Cristo Jesus como Senhor, E começar a andar em arrependimento, E ser batizado em um batismo, Em completa imersão, E o batismo do Espírito Santo, E fogo, E agora, Entrar nas vestes de justiça, As vestes de santidade, Repitam depois de mim, E digam, Querido Jesus, Eu me arrependo nesta noite, Eu me arrependo, E me aparto de todo o pecado, E te recebo no meu coração, Hoje, Como meu Senhor e Salvador, Senhor, Hoje eu ouvi que a Tua vinda está próxima, E eu te peço que me liberte do pecado, E estabeleça o meu nome no livro da vida, Do Cordeiro de Deus no céu, Senhor, unja-me com o Espírito Santo, Batiza-me com o fogo, E mantenha-me longe da iniquidade, Da perversidade, E do pecado desta geração, Mantenha-me longe de todo o pecado, Iniquidade, E guie os meus passos para a santidade, Para uma vida cristã santa, Para que naquele dia, Quando tu vieres para levar a igreja, Eu possa ser achado santo, Que o Senhor os abençoe, Toda Arabá, Toda Allahem, O Messias está vindo, Sala com o Amin, E o Ais beijou, E o Ais beijou, O Messias está vindo, Deixe o pecado, Legenda Adriana Zanotto